MÚSICA Olá Brasil! Ai gente, estou indo agora para Itaim, Piu Piu Vamos fazer um evento, fazer um diferencial para o chá de lanche, hein meu amor? Afinal, essa menina gente, ela é produtora lá da Record, programa do Rodrigo Paro E o diretor, o marido dela é diretor do programa Eliana SBT Olha que luxo, querida, eu estou me sentindo rique Que barulha a coisa, essas olhadinhas para trás é para quem mesmo? Ai gente, eu vou dar um clave para o pessoal ver que é beleza Imagina, é para passar de faixa Ai gente, deixa eu bralhar, deixa eu bralhar que eu vou deixar Passando pelo Iberapuera A 23 de maio Está lá de confusão, quer dizer mais, acessar o que com o site? NB.com.br Tá, me liga, e depois no chá de lanche que a gente agora não tem Bibi Chabar na freguesia do O E telegrama de 18 anos do Caio No bairro de Mariporã, não é nem bairro, não é a cidade de Mariporã, gente Vamos arrasar, vamos se jogar E ó, Iberapuera está aqui do lado 29, 11, 7, 7, 7, 2, 2, 8, 30, 25 E daqui a pouco 29, 26, 8 35, 60 Quase 25 Ai querido, eu só falo uma coisa Eu vou voltar depois do evento, vou passar aqui para dar uma corredinha no parque Um beijo Tchau